Oi, moçada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom e tomara que continue, porque hoje eu vim trazer uma receita, fubá, de uma misturinha feita com Coca-Cola pra poder limpar todas as suas coisas. Fubá do céu, vocês acreditam? Ou você achava que a Coca-Cola só servia pra tirar ferrugem, desentupir ralo, tirar chiclete do cabelo, tirar mancha de vaso ou misturar pinga pra você beber? Não é só isso não, fubá! Diz que a misturinha de hoje serve pra fazer uma pastinha de dar brilho na sua vazia, serve pra limpar fogão encardido, panela cebosa, a sua pia, quando tá aquele retame, diz que limpa também, torneira de inox, fubá, que tá parecendo torneira de fossa, que tá preta, você pode passar também, que vai limpar a tugente, diz que é uma pastinha milagrosa. Aliás, eu já fiz um alisamento de Coca-Cola aqui, fubá, se você anoiou, dê uma olhada nesse vídeo aqui, que você pode ver que o meu cabelo ficou um escândalo, querido. Depois dê uma olhada lá, fubá, depois desse vídeo, eu não abandono, eu aqui sozinho. Mas antes de começar a fazer a receitinha, então, fubá, que aliás foi um dos seis que mandaram pra mim lá no Instagram, você já tá me perseguindo no Instagram, fubá? Eu adoro saber que vocês estão lá cuidando da minha vida. Mas quem tá por aqui agora, nesse momento, se inscreva, fubá do céu, não seja coração peludo. Eu tô vendo que tem gente assistindo, e clandestino, querendo limpar a própria louça, e vai sair como quem não quer nada, jaguara. Se inscreva aqui, quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube e manda esse vídeo pra mais gente. Aperta o sininho também, fubá, porque daí ele avisa o seu conteúdo de novo e vamos fazer a nossa passadinha de brilho agora, fubá do céu. Nossa, quase já tá comendo a brilhinha aqui. Primeiro que nós vamos precisar, então, fubá, vamos medir aqui, é 25 ml de água. Ó, colocando essa panelinha aqui, essa aqui é uma panelinha preta da época que Cleópatra fazia feitiço do amor com pelo de rato de camelo. Passava na calcinha pra poder seduzir Salomão, gente do céu. Ai, fubá, mas a Cleópatra não conheceu Salomão. Conheceu sim, gente. Vocês não conhecem a Cleópatra, vocês não sabem o que ela era capaz. Deixa eu colocar aqui, 25 ml de água, então. Vamos colocar aqui nessa água também, meia colherinha de bicarbonato de sódio. Dessas colherinhas assim, pititicas, sabe? Quando você oferece doce pra visita, você não quer que ela coma bastante, daí você taca essa colherinha. É dessa, é só metadinha, fubá. Sabe o que eu vou fazer, na verdade? Vou colocar no copo aqui, que eu acho melhor. Vou pôr a água aqui no copo, pôr aqui a colherinha do bicarbonato, porque o bicarbonato, gente, diz que ele ajuda a remover a sujeira, a gordura, a crosta. Se você estiver com azia, você já vira um gol desse preparo aqui, que ele já desce destrancando tudo, fazendo um milagre das suas tripas também. Vamos colocar nesse copo também, fubá? Meia colherinha de sal. E mexer bem, tem que misturar, porque esse sal é bom, porque essa sua pia for daquelas que é incandida de formiga, ela já dá uma lembida na louça salgada, já sai cuspindo, xingando, falando nome feio. E é bom que ela agarre o rumo da pia da sua vizinha também, né? Porque aqui não é o lugar dela. Então mexa bem mexidinho, fubá. Ó, depois que tiver mexido, você reserve aqui, deixa do lado. Agora vamos pegar a panela egípcia de verdade. Você vai pegar um sabão, fubá, nós vamos fazer um quarto do sabão. Então como que você vai medir um quarto? Você vai fazer um risquinho com a faca aqui no meio, no meio do risco, outro meio. Você vai ralar até dar a marquinha que você fez aqui. Não tenha preguiça, porque o ralar no sabão é muito importante pra ajudar na hora dele... Meu Deus, qual é que caiu aqui? Gente, eu já vi os olhos de seca a pimenteira em cima das minhas coisas de comer, mas em cima de sabão... Tem alguma mulher grávida vendo o vídeo? E mulher grávida que é desse jeito, né? A minha prima, Vanessa Fubá, diz que ela tinha vontade de comer pão com mortadela e leite condensado. Vou no ralinho mais fininho, que daí fica mais fácil. Depois, na hora de coisar. Dá um pouco de preguiça, mas se você tiver uma criança meio assim, coçando na sua casa, um marido meio vabil, manda eles ralar. Tá aí criando bunda mesmo? Não custa ajudar. Pronto, Fubá, já ralou aqui. Meu Deus, parece cabelinho de anjo. Você fala anjo, mas nunca nem viu anjo na vida, né? Vem quando chega lá no céu, os anjos é tudo careca, porque não aguenta de calor, porque fica muito perto do sol. Pronto, tá que nem pobre, quando tem gente cobrando na porta da casa. Tá ralado. Agora, eu vou pegar 50 ml de água. Credo, ml que é coisa de morta, né? Tô pegando a água do poço aqui. E vamos colocar em cima do sabão também. Agora, Fubá, o nosso ingrediente especial, a Coca-Cola. Gente, fazer misturinha de limpar vazia, com o preço da Coca-Cola, não era mais fácil comprar uma vazia nova? A sorte que eu tinha uma Coca-Cola aqui em casa, que tava ali na geladeira. Velha, 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 olha. Essa aqui não veio nem ver na hora que eu abri. Vocês esquecem as garrafas com o resto de refrigerante na geladeira também? É a primeira vez que eu achei uma função pra ela. Essa Coca-Cola, pra vocês terem uma ideia, ela é do Natal, de 1982, querido. E quando a Coca-Cola era acharada pra tosse ainda. Vamos em vir aqui, Fubá, 35 ml. Pronto, isso aqui deve ser uma pasta fortíssima, né, querido? Você pôr na boca, cai seus dentes. Ó, chegou pra encher a coisa aqui. Chegar a cunha da visita, dar uma mexida bem mexida aqui. E nós vamos levar, Fubá, no fogo baixo. Baixo que nem só as inimigas. Que é pra derreter tudo, virar um coisão só. Vamos aqui no fogo, então. Ó, vai mexendo aqui, Fubá. Diz que não pode parar de mexer. Nossa, vai tão cheiro ruim, gente do céu. O sabão já não é do mais cheiroso, que eu peguei do mais barato que tinha lá. É um sabão bem jaguara que eu peguei mesmo. Quando eu era criança, não tinha dinheiro pra comprar cola, pra fazer pipa. Nós grudava o papel com sabão e voava pipa ainda. Você viu escrito sabão guararap lá no céu. Quem lembrou do sabão guararap tá no grupo de risco, viu? É aquele sabão que tanto faz, você lava a roupa, matar a purga do cachorro ou lavar a boca da criança que fala besteira. Nessa hora, Fubá, que você estiver coisando aqui, não deixe o fogo quieto. A sua criança pode achar que você tá fazendo um doce aqui. Na hora que você vira as costas, ela vai estar com a coirada na boca. Além de grudar na língua dela por estar quente, é sabão. Quer dizer, ela vai dar um grito duplo. Fora o mortal tribo carpado pra trás, que nem a Daiane dos Santos, né? Perrando e pulando pro meio da casa, que ele vai cair fora. Então, cuide, cuide, que eu é criança lombriguenta, não tem quem possa. Ô, raça, eu sei porque eu era dessas. Às vezes, a mãe tava fazendo o pudim lá em casa. Bem na hora que ela tava fazendo a cauda, alguém chamou na frente, eu fiquei só esperando, assim. A hora que a mãe saiu, eu peguei a cunha da cauda, da açúcar queimada e lembi. Fubá do céu, a hora que eu fui lember, grudou na minha língua. Meu Deus! Naquele momento, eu cheguei a ver santo na minha frente. Eu sapateava, assim, a mesma coisa que tava naqueles balé da Rússia. Depois, a mãe pegou a cinta e ajudou a sapatear. A mãe parecia um Beto Carreiro, com a cinta, assim, ó. Chacutá! Chacutá! A mãe era capaz. Agora, Fubá, que você percebeu que tá derretendo já, você pega aquela água que você reservou e joga aqui. Joga e mexa, Fubá. Ó a espumeira que vai virar, ó. Mexa, mexa, que nem a carna perezinha porque é essa água que vai fazer embrossar bem. Eu fico pensando, o que uma pessoa tá fazendo da vida pra descobrir que Coca-Cola servia pra limpar as coisas da louça? O pior de tudo é nós tá aqui, né? Pra descobrir se é verdade, porque qualquer coisa nós já vai fazer na nossa também. Ó, Fubá do céu, tá embrossando, tá embrossando. Tá mais grosso que o meu talão da Casa Bahia. Assim, o talão tá grosso numa bíblia me pagar. Pronto, Fubá. A hora que virar a escuma aqui, ó, daí que ela tá pronta. Daí o que você vai fazer? Você vai colocar no seu potinho. Pode ser um potinho de manteiga, pode ser um potinho de as coisas. Eu tenho esse pequenininho aqui, ó, que a mãe deve ter mandado feijão pra mim. Eu vou colocar nele pra ficar mais fácil pra vocês poderem ver depois, ó. Cuidado que tá pelando de quente. Tá mais quente que a piscina do satanás. Ó, deu esse pouquinho aqui, Fubá. Não parece um pudim? Tome cuidado pro seu marido no vinho de noite e come esse aqui. Que tem marido que é capaz de tacar com o ié e comer sem avisar. O pai vai dar uma dor de barrigo a desinteria no coitado. Ele vai sortar mais espuma que aquelas máquinas de sabão que tinha antigamente no banho da escuma. Lembra? Banho de escuma é muito legal. Daí a turma tá lá embaixo, tá brincando, dançando na escuma. Vai ver o seu marido que tá pendurado lá cobrando no povo. Credos, pai. Imagina, você bem num baile tropicado com caroço de feijão. Ai, gente do céu. Parar pra falar das coisas. Esse aqui é um canal de família. É sim! É um canal louco de família. Bom, então vamos esperar, então. Duas horas pra ele secar, pra esfriar. E daí nós já voltamos pra testar, boa. Espera aí. Pronto, Fubá. Tá seca aqui a nossa pastinha Coca-Cola-ística. Comemos a coisa de um sabãozinho mesmo. Não tem muita diferença, não. Cheiro de sabão. Só não vou falar pra vocês que tem gosto de sabão porque eu não vou colocar na boca, né, Fubá? Mas vamos testar. Não vou simplesmente empurrar a receita pra vocês, não. Tô aqui com uma panela dessas que se eu tivesse coragem de arear, ela tava brilhando, né? Então, Fubá, vou fazer assim. Tô com uma bucha aqui, ó. Vou colocar detergente normal e vou arear esse lado aqui, ó. Com detergente normal. Arear é mó desejo, gente. Vou dar uma passada. Não vá se iludir também. Que eu não tenho muc, nem idade, nem saúde pra isso. Então, ó, passar bem passada aqui, Fubá, pro detergente normal. Tô passando forte, viu? Pra nós ver. Agora, do outro lado, Fubá, deixa eu passar uma água nessa buça. Pegar um pouquinho da nossa pastinha aqui. Olha, ficou a pastinha bonita, Fubá. E vou arear esse lado aqui, Fubá. Pra nós ver, esse faz brilhar mesmo. Nós vamos saber junto aqui no ato da compra. Não faz tanta espuma igual a outra. Nossa, parece que tira tudo alumínio, assim. Sabe aquele preto de alumínio? Preto de ferro, sei lá. Pegava um pouco da pastinha aqui, que ela tá meio durinha. Ah, agora saiu bastante. E agora, passar uma água aqui, Fubá. Pra nós ver se esse lado da Coca-Cola vai brilhar mais que esse lado do detergente comum pra uma dona de casa qualquer. Vamos ver, deixa eu passar uma água aqui. Secar aqui, pra nós ver. Agora é a hora da verdade, Fubá. Espere. Olha lá. Gente, é impressão... Será que deu certo? Ou eu tô vendo demais? Ou parece que tá igual? Por aí, parece a mesma coisa, Fubá. O que vocês acham? Xé! Ah, Fubá, pra mim aconteceu a mesma coisa aqui, ó. A gente que não trata de esfregar, não. Gente, vocês estão vendo a diferença? Eu não tô. Se eu trocar o lado aqui, ó, vou virar tudo aqui. Vocês sabem a diferença? Gente, eu já não sei mais a diferença. Ai, gente, eu acho que não funcionou, não. Quer dizer, não é que não funcionou. Se a arear, ela brilha, mas não brilha mais que o brilho do detergente. Não gostei, não. Vou ser sincera com vocês. É Coca-Cola, sabão e gás enfiado no nariz. Gente, esse é o vídeo de hoje, então eu espero que vocês tenham gostado. Não gasta Coca-Cola de vocês, beba, jogue num vaso pra desentupir, coloque numa ferrugem, mas não use para a panela, não adianta. Aqui embaixo tem playlist lotada de vídeos de vocês. Dá uma olhada, boba, assim como quem não quer nada. Traga alguém pro canal, gente do céu. Se bater um mascate na porta da sua casa, empreste o celular dele e escreva e entregue. Depois eu compro alguma coisa, né, também. Já são. Aqui do lado tem dois insistas. Se assiste um dos dois, muito obrigado por me assistir aqui. Sorria sempre, fubá do céu. Nem que a sua pia esteja de boiando de loça. Tem que lavar, vai fazer o quê? Esfregue, viu? Tchau, fubá. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.